Olha a palestra Olha a palestra Amém. 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 São Benedito me deu esse rutareiro, e me ensinou a rezar. Nossa Irmandade, nós quando viemos de Angola, vovó ensinou a rezar, vovó falava assim Vai ter medo de cativeiro? Você é preto? Você é guerreiro? Eu sou um africano! 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 Adeus meu imão, adeus meu irmão, adeus meu irmão, adeus meu irmão, adeus meu irmão, adeus teu entraen Adeus teu pai, abenço de mim, abenço de mim Adeus meu irmão, adeus que eu já lhe vou Adeus meu caras, adeus que eu já lhe vou Adeus meu caras, adeus que eu já lhe vou Música